Na Prata dos Casas agora, Paula e Folhas. Vamos subir a plataforma. Não dá pra falar que ninguém tem medo de altura, assim. É uma situação que a gente não vive no dia a dia. Então já dá aquela ansiedade, causa um pouco essa ansiedade. 3, 2, 1... Falando! Na hora que eu saí na ponte, eu já fui e já caí de barriga, de cabeça. Já falei, meu Deus do céu, calma, que não é nada do que eu tava pensando. Amor, vai pela... Ai, meu cartão já caiu. Pra completar, o meu primeiro cartão ainda vai embora e voa. Era pra ele ser melhor? O que é aquilo que tá acontecendo? Isso no primeiro cartão, né? Aí veio a sequência. Fica pela direita, pela esquerda, pela direita. Quero lembrar que Paula e Folhas estão em penúltimo no ranking. Só a prova dos casais salva Paula e Folhas. Bem crucial pra gente. A gente sabe que a prova dos casais seria muito importante pra pelo menos a gente tentar a saída dessa situação difícil. Deixa que eu ponho aqui. Põe aqui. Põe não. Esse é o rosa. Trocados os cartões, agora estão caminhando para a fase final. Acelera, amor. Chegou na plataforma, levanta os braços pra parar o cronômetro. Vamos lá. Folhas já está chegando. Folhas está chegando. Chegou, Folhas. Vai, amor. Faltando apenas um cartão pra Paula. Levanta os braços pra... Aí parou o cronômetro. Vamos descer a plataforma. Ok, primeira parte da prova concluída. Vocês devem montar a timeline de acordo com os cartões que vocês têm em mãos. 3, 2, 1, valendo! Nessa prova, além da agilidade dos casais, eles têm que contar com a sintonia. A gente lembra das histórias do início, todo mundo pergunta como a gente se conheceu, e a gente conta, é super engraçado e tal. Mas eu acredito que pra casais com muito tempo de relacionamento como o nosso, tenham mais dificuldade. Uma vez a timeline montada, levantem os braços e nós paramos o cronômetro. Paula, terminou? Sim! Vamos começar com você, Paula. Oi? Número 1, o que você escolheu? Primeira noite. Primeira noite. E você, Folhas? Primeiro beijo. Número 2, Paula. Primeiro beijo. Número 2, Folhas. Primeira noite. Quando eu vi noite, eu já pensei no dormir junto. Na coisa da primeira noite de amor, do dormir junto. Ah, mas você teve que esperar 3 meses. Eu sei. Número 3, Paula. Primeira viagem juntos. Primeira viagem juntos. Número 4, Folhas. Você. Morar juntos. Conhecer a família. A família dela é toda de Brasília, é de fora do Estado. Então, quando eu vi conhecer a família, eu imaginei a primeira vez que eu fui a Brasília, conhecer todo o restante da família dela e tudo isso. E não foi isso que ela pensou. Número 5, Folhas. Primeiro presente. Primeiro presente. Número 6, Paula. Morar juntos. Primeira vez que você falou, eu te amo. Número 7, Folhas. Conheceu a família. E você colocou? Primeira vez que falou, eu te amo. Número 8, Paula. Primeira grande briga. Primeira grande briga. Ok. Daqui a pouco, nós vamos conferir os pontos. Ai, eu senti um desânimo, assim, total. Não temos noção de tempo, não temos noção dos outros resultados. Então, quando a gente passar por isso aqui, a gente vai saber o que rolou, de fato, e vamos conversar sobre o que a gente pode fazer diferente aí, futuramente. Tem uma DR, isso aí é praticamente certo. Não tem muito como escapar pela quantidade de erros. O tempo, eu não tenho ideia do tempo também. O tempo é muito difícil prever o dos outros. Mas vamos em frente, que atrás vem gente. Tchau. Tchau.